O reporte do CFT está aqui em nossa mira com o CFT está urgindo o ministro Mike Eyman para dar uma cara na situação da crise financeira com a hora que o país está passando. Agora vou passar no reporte do CFT, banda de quatro recomendações concreto, vou ter outra recomendações com o CFT está três de lante. E aqui na página número 5, vou ter a mira com o CFT está pedindo o gabinete Mike Eyman, especialmente o ministro Eyman para a Raya Tuma, o que eu descrevi como ownership para apoiar a doença das situações que não estão apresentadas no país. Aqui, o CFT está a me reparar com o ministro Mike Eyman para a Bula Pipa para não enfrentar as situações que estão no nosso país. Nós estamos a me ver com o ministro Eyman, bem explica-nos, é assunto do CFT aqui, bem explica-nos, com o CFT está a me reparar com o mesmo gabinete a 13 de lante, é dizer, 24 medidas para que não convence a Rolanda, que isso aqui não vai introduzir para apoiar a situação financeira. Nós estamos a me ver com o ministro Eyman, não está bem no parlamento, não está bem na imprensa, explica isso aqui, mas nós estamos a me ver com a campanha, a ferpa que não está colocando um clavo, mas nós estamos a me reparar com o foro internacional, mas é um bom mês, para que o povo está esperto, para liderar o país aqui e não está assim. E por isso, o CFT está a me ver com o ministro de finanças, não pode fazer trabalho assim, mas é uma medida que nós temos que fazer, mas é uma medida que não está somente a tocar ministro aqui, mas a tocar todos os ministros de gabinete, Mike Eyman, e também está aqui ministro Eyman, que tem um rol de coordenador. E por isso, nós vamos aqui como sugerência, para vir com um grupo ministerial, um ministro de estúrgrup, maneira que eu gosto de chamar, para assim, nós vamos ao ministro de finanças, para coordenar e guiar a implementação, do qual está a vira e o presupuesto, junto com a medida que nós temos. Pensei, eu vou também ir ao ministro de finanças, com uma vergonha segura, para agora que eu tenho que ir com uma instância, maneira que o CFT tem que vir, e o ministro de finanças, para assumir sua responsabilidade, fazer seu trabalho, e dar um povo cara, agora que nós temos a situação financeira, e a crise financeira que o país aqui está enfrentando.